Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava por Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu quando a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Ouvir você falando outros amores Eu vi o mundo então perder as flores Tanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Ouvir você falando outros amores